A inauguração da UPA Central tem uma importância muito grande dentro de todo o processo de reestruturação da saúde de Santos. É uma unidade que surge com muitos conceitos novos, um prédio totalmente planejado e construído para ter o maior conforto e condição de atendimento para a população. Ela tem um grande nível de informatização que vai permitir uma integração maior com as outras unidades do sistema. Os pacientes que forem atendidos aqui e precisarem continuar com o tratamento na rede básica já também serão encaminhados. De modo que existe toda uma perspectiva de uma grande melhoria na qualidade do padrão de atendimento nessa unidade de urgência e emergência. Legenda Adriana Zanotto